Atenção gente, você tem problema com labirintite? Tem uma receita caseira muito importante para você. Mas antes desse, clica no meu coraçãozinho para me fortalecer nos três pontinhos. Deixa teus comentários e compartilha essa receita para muito mais pessoas. Que Deus te dê em dobro tudo que você me deseja. Vamos lá para a receita que é o que interessa. Gente, para labirintite é isso aqui. É esse chá aqui. Presta atenção. Uma colher de alecrim. Uma colher de camomila. Não é aquela de saquinha. Camomila mesmo. E oito cravos da Índia. Coloca tudo aqui dentro. Aí agora, você vem com a água aqui. Opa, já está quente. Aí você vem e coloca aqui. Colocou aqui dentro. Ok? Aí agora o que você faz? Você abafa. Deixa aqui. Deixando bem claro, gente. Que esse chá que eu estou fazendo aqui, essa quantidade, 250 ml. Dá para você tomar depois, antes da janta. Você vai tomar antes da janta, à noite. E na hora que você for dormir, você toma o restante. Faça isso duas vezes por semana, durante 20 dias, que eu tenho certeza que sua labirintite vai embora. Porque pensa uma coisa ruim, é a labirintite. Quando começa aqueles unidos no ouvido, aquela dorzinha do ouvido, aquela... Olha, é terrível isso aí. E tem um chá caseiro, que é esse chá aqui, muito importante. Que seria oito cravos da Índia, uma colher de alecrim, uma colher de camomila. Não aquela de saquinho. A camomila mesmo. A flor da camomila. Você coloca, abafa aqui. Quando passar aqui uns três, quatro minutos. Já passou aqui uns três, quatro minutos. Olha o que vocês vão fazer agora. Agora, agora nós vamos fazer isso aqui, ó, gente. Passou aqui. Passou aqui. Nós agora vamos fazer o quê? Nós vamos agora coar esse chá, gente. Ó. Aí, aqui, ó. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Tá vendo? Coar esse chá aqui. Entendeu? Vamos coar esse chá. Coar esse chá aqui. Pronto. Aqui tá o chá pronto. Esse chá, você vai tomar duas dosagens. Antes da janta e o restante na hora que for dormir. Não faça pro outro dia que não serve, perde a eficácia. Faça corretamente do jeito que eu tô lhe falando. Que com certeza você vai ficar boa, bom na sua labirintite. Ok? Se dá um like, compartilha e comenta. Que Deus te dê em dobro tudo isso que você me deseja. Estamos juntos, hein? E aí, ó.